Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou trazer o lançamento do dia Salt and Sacrifice Sal e sacrifício, é muito S né, quem tem língua presa como eu tem dificuldade E a gente vai começar um novo jogo aqui, eu acabei de receber aqui, queria agradecer o pessoal aí da desenvolvedora do jogo que me mandou E acho que ele sai pra tudo hoje, sai pra consoles também e tudo mais É o segundo jogo, o primeiro chama Salt and Sanctuary e ele é um Souls-like em 2D E como desde o Alterno League eu tô meio carente de um jogo desse, eu fiquei bem ansioso, bem hypadinho pra esse jogo aqui Acho que vai ser bem gostoso, tô pensando em zerar ele em live lá na roxinha né E vamos jogar, vou começar aqui um joguinho novo, vou criar agora um personagem Eu joguei só o comecinho ali pra pegar mais ou menos o esquema, ver se era o que eu tava esperando mesmo E a princípio é, é legal, é interessante, a gente vai criar um boneco junto e vamos jogar E caso você queira comprar o joguinho, eu vou deixar o link aí na descrição, tanto o primeiro quanto o segundo jogo Pra Epic Store, não é patrocinado, então fique tranquilo, só se você for comprar mesmo Mas aí você usando o meu link lá, é link de afiliado né, eu ganho umas moedinhas Então você pode clicar aí no link que tá no topo da descrição Ou se você for comprar direto pela Epic, na hora de finalizar o seu pedido Você pode usar lá o Patife, que aí você me apoia também nessa compra E caso eu mostre agora o jogo que você não goste e você quiser agradecer Agora aqui no meu Youtube tem também o botão valeu aí Você pode mandar umas moedinhas pra mim né, que eu fiz o teste aqui pra você É isso, vamos começar Novo jogo, eu vou colocar o nome o Patife mesmo A primeira coisa que a gente faz é escolher a classe né E a classe como vocês podem ver, ela visualmente altera o personagem né Então você dependendo da classe que você escolhe, você tem um personagem diferente Eu acabei de criar rapidinho um paladino né Criou um paladino porque eu queria ver, eu pensei que ia ser um basicão legal pra começar Mas dessa vez eu acho que eu vou de espadachim Porque aparentemente cada uma das armas tem uma sequência de combo diferente Quando eu só joguei, mano, coisa de 10 minutinhos com o paladino Agora eu vou de espadachim e vamos ver o que a gente aprende Primeira coisa, segunda coisa que você coloca é o crime que ele cometeu Pra ser jogado para a terra aí, pra pagar os pecados dele né Pra virar um maculado que eles chamam aqui, acho que no jogo é isso mesmo Então você coloca o crime que ele cometeu E o crime que ele cometeu vai te dar algum item, tá Como vocês podem ver ali, é tipo a herança do Elden Ring né Então você escolhe, por exemplo, a vadiagem Encontrei Meu crime foi a vadiagem Então você tem todos os tipos de crime aqui Crime da alquimia, do incêndio, da blasfêmia, da pilhagem, da embriaguez Da falsificação, da heresia, da libertinagem, da safadezinha Do contrabando, da suntuosidade, da usura e da vadiagem Eu vou jogar com o crime da vadiagem, porque eu achei o máximo As casas eu mostrei todas né, você tem o assassino, glérigo, guerreiro, duelista, espadachim, paladino, patrulheiro e o sábio Pô, o patrulheiro tem uma lança velho, é interessante também Mas eu acho que eu vou mesmo é de espadachim, porque né, por causa do chapéu eu tô indo O chapéu é bonito Você escolhe o tipo de corpo né, masculino e feminino Ancestralidade define aí, né, a ancestralidade do seu personagem mesmo Então eu vou colocar montanha Aí você pode escolher a cor dos olhos Olha um olho, esse aqui ficou meio The Witcher hein Ficou, não ficou? Você escolhe um tipo de cabelo também né Vou fazer o Geralt sim Você escolhe a cor do cabelo, deixa eu ver se tem um brancão assim, bem cinzão Mais perto é o platino ali mesmo né A cinzenta, a cinzenta tá muito loira aqui pra mim Nossa Platina é o mais perto mesmo Aí você pode mandar uma barbona, show Pode escolher a cor da barba também E aí você escolhe também a cor da sobrancelha E tudo certo pra se aventurar neste mundo muito louco de Salt and Sacrifice Vamos pra gameplay né Até agora três minutos e quarenta, nem comecei o vídeo Eu fui condenado Ah, o jogo tá com todos os textos em português Pelo crime de vadiagem, a punição derradeira do reino me aguarda Porém a outra saída, tornar-me um inquisidor marcado Eu acho que eu falei errado, não falei maculado Eu bebi a ruína dos magos e proferi as palavras Meu carceireiro me trouxe a fronteira ocidental Onde mais uma vez correm murmúrios sobre magia Agora vivo para caçar magos Caralho, o moco já trouxe logo, mas num alce né velho Chuva de magia Tadinho do bichinho Ah, mas ele levantou, ainda bem E aqui ó, tô preso ó, tão vendo minha mãozinha ali? Eu tô amarrado ó Mas aí você pode chegar aqui É bonitinho né, o jogo até aí é bem bonito mano E vrau E aí arranquei um punhal dele Cortei meu negócio Já posso abrir aqui meu equipamento Eu tô com uma venda né, pra não ver pra onde eu tava sendo levado E agora eu coloco meu chapéu do espadachim Deixa eu ver se o bichinho aqui tá vivo Não, morreu mesmo Bom, vamos lá então Antes de mais nada, vocês podem ver que ali em cima né Eu tenho a minha arma né, apertando pra cima eu posso ir no base do soco Olha, soco, soco Ou eu vou na espadada né Então deixa eu ver ó O ataque X, o X é meu ataque básico né E o Y é meu ataque pesado ó Tá, aí eu tenho também os combos Então ó, uma vez Aí dois X, um Y E aí um, dois, três e último E aí tem ainda a fincadona ali Além do que também a gente tem arminha à distância né Então eu vou, a princípio vou matar esses bichos aqui Caraca, ele tem dois ó Não Ah, eu tô sem estâmina, tá Ah tá, é porque mesmo o ataque pesado tem uma continuação né E agora aqui o Arqueria ó, pra matar O cara à distância, beleza A gente tem um climbzinho Seguimos avançando O primeiro jogo foi bem elogiado A galera aparentemente também ouviu alguns reviewzinhos meio rápido assim Tinha boas notas, o jogo parece ser bem sólido Ele é bem bonito né Eu gosto de jogo com personalidade Me pegou Ah, mas não matou Ah, me pegou Obliterado É aquela first boss fight que a gente tem que morrer né E aí claramente eu morri Graças ao deuses você está se mexendo Está arcanizado Mas recuperou os movimentos Então o rito da ruína dos magos funcionou A própria Balael devia estar olhando por você Quando encontrou aquela criatura na floresta O fato de que o cavaleiro Bran Estava por perto foi pura sorte Você estava à beira da morte Quando ele o trouxe de volta para o Vale do Perdão Felizmente pude tratá-lo Pode me chamar de Herborista Xena Sou a curandeira da Inquisição aqui no Vale do Perdão Pegue este frasco fulcral Sorva-o na próxima vez que se ferira Tem alguma dúvida? E a gente pode puxar um papo aqui né Cuida bem da sua saúde E aí aqui né Eu posso Ah ele conta um pouquinho da história de tudo Acima de tudo eu rezo por paz E agora a gente ganha Um Estus Flasque né Para os mais conhecedores aí né Ou um frasco carmesim aí Para o pessoal que está vindo do Elden Ring Pelas mãos de Tarunan Você despertou o Zaki El O Forjador da Corrupção Mas pode me chamar de Zaki Aqui tem uma bancada de criação Aqui em cima a gente tem uma bancada de aprimoramento De equipamentos né Então a gente precisaria aí achar coisas O que eu preciso achar ali? Apareceu ali o que eu preciso pegar para aprimorar? Preciso de Pira Cinza Vocês podem ver que tem uma exploração tridimensional né Por mais que o jogo seja em 2D Você é o Patife, correto? Sou a campeã era Tecnicamente estou no comando do Vale do Perdão Mas também pago a minha penitência assim como você Você deve embarcar para a Vila Cinzenta imediatamente Mas antes é preciso falar com a Rua Nomante de Edela Desça os degraus a oeste Norte, leste, oeste Para a esquerda Até encontrar um gato E depois desça mais degraus para o leste Até chegar ao lago Lá fale com a Rua Nomante de Edela Próximo ao portal espelhado Beleza, a gente vem por esse lado Aqui tem um estoque né Então a gente pode guardar nossas tênzinhas Eu vou inclusive guardar ali a minha Meu capa Que eu não estou usando Ah não, até o gato ele falou né Não abre desse lado Aqui ó, tem coisinha para explorar Que é bem legal também A gente pode minerar Peguei minério de ferrona Já vou, já vou dar uma avançada A ideia do vídeo é mais mostrar Bomba incendiária Interessante também Mas vou dar uma aceleradinha Você tem um dash né Vocês podem ver que tem uma barra de stamina ali no verdinho também Ah o gato You can pet that cat Você pode fazer carinho no gato no jogo Que já é um diferencial né Como sempre E aqui embaixo a gente chega então Para entrar no portal espelhado Sim ou não O que é o portal espelhado? Você acabou de chegar e a magia dessa floresta Não é muito bem conhecida Nem pelos inquisidores Atrás de você fica o portal espelhado Uma passagem para locais distantes Sou a runomante de Edela Sou a guardiã do portal espelhado A corrupção da magia já começou a infectar essa mata Praticamente impossibilitando a viagem por terra Mas o portal espelhado pode nos levar direto A localização daqueles magos deturpados e cruéis Que atormentam a região O portal espelhado é ativado por palavras arcanas Escritas em pedras rônicas Como inquisitor marcado você provavelmente está sempre à procura de novas pedras rônicas Posso compartilhar uma palavra de pedra rônica com você Viaje para a Vila Cinzenta Escolha as runas na cesta e adentre a luz Aí a gente vem aqui Coloca a runa Coloca aqui a runa da Vila Cinzenta Vocês podem ver que é uma sequência né E que eu posso fazer essa sequência manualmente né Então talvez num futuro muito breve seja legal A gente pode descobrir essas coisas juntos né Imagino eu Mas aqui tem a pronta né Ó você pode ver ó Caça do mago Caça do mago inominável Nenhuma caça do fadado Então aqui tem os nossos objetivos Aqui os locais que a gente explora Então o nosso objetivo é Caçar esses magos que estão Amaldiçoando a região E mano vamos que vamos Que o bagulho é louco Vamos começar aqui pegando uma mensagenzinha Aqui vamos coletar umas florzinhas Ali não dá pra subir ó Essa porta aqui tá fechada Ai não perdeu o botão errado Ela tá tentando bater com o botão já Ó não vai ó Até poderia mandar um saltinho aqui Mas não vai Pelo jeito tem um Hulk ali Tá vendo ó Que em breve talvez eu libere Que é bem legal porque Já mostra que tem uma Rejogabilidade alta o game né Vamos já matar os dois Que usar comédia aqui Tem os ataques pesados Quebram a guarda A gente além de tudo pode Lutear bastante Tem mais um amigão aqui Ops Tá lá Primeiros inimigos né Obviamente que vai parecer fácil Mas eu Eu joguei Eu joguei só um pouquinho Quando a primeira vez que eu joguei Eu desci E eu já encontrei um bicho Que eu já não consegui matar Em 10 minutos O taqueiro Acabar com ele logo Pra não dar espaço Então aumentar um pouquinho O volume do jogo agora O jogo tem uma vibe bem gostosinha né Bem light Mas ele é Consideravelmente difícil né Pelo que eu vi nos reviews Os bosses eles tem Características e movesets Bem definidos O que é bem legal Porque no final dos contos A gente tem que decorar Movesets do boss Pra gente conseguir matar ele E a diferença nas builds É o que o pessoal mais destaca Assim tá ligado Tipo é sempre interessante A rejogabilidade do jogo é muito alta O primeiro playthrough Parece que demora Ok O primeiro playthrough Parece que demora Tem que me curar aqui né O primeiro playthrough Parece que em volta É de 15 horas Posso passar agora? Agora eu posso passar hein pessoal Olha aí que coisa Eu não sabia que tinha isso Vambora Em 15 horas você faz Ah se eu seguro B Eu faço o que? Ah eu faço flechas Acabei de ver ali Que eu uso minérios e pedras Pra fazer flechas Segurando o B Ou bolinha né Ah O B ou bolinha Inclusive acho que ele tá Eu não sei Eu não sei por todas as plataformas Que ele saiu não Eu sei a Epic Eu tenho quase três vezes Que também saiu o Playstation hoje Eu não cheguei a verificar Xbox Nem se tinha Game Pass Nem nada né Então vale a pena você dar uma olhada Às vezes tem Tem né Tem alguma Algum sistema de assinatura E tudo mais Mas se você for pegar de PC Pega aí no meu link da Epic Link no topo da descrição E vamos seguir o baile Mano acho que eu vou descer mesmo Porque aqui parece que não tem nada não Vem de besta Tem um jeitinho de descer Por esses cantinhos Tomar dano de queda tá Tem que tomar meio que cuidado Pra cá eu já vim Pra cá eu já vim Vamos voltar Ah já tomei dois flasques já Eu acho que não tá certo Ah a gente tem um bloco né Como vocês podem ver E tem a esquiva né É Não sei se esse vai ser um jogo De bloco ou não Eu acho que vai ser um jogo Mais de esquiva Pelo menos me parece Mas a gente vai descobrir Juntos agora Vamos ver se eu consigo matar O primeiro desafio ali Que eu sozinho não consegui Ai inimigo velho Que loucura Fruta sangue Olha Queria ter caído direto Não queria subir não Mais minério Caraca Eu não sei que efeito Que eu dei nele ali Mas ele tomou hein Tem mais Então mano Aí eu Eu não fiz esse caminho da direita Da primeira vez que eu joguei Eu desci aqui E aí eu encontrei o tal Do cara que eu não consegui matar Então eu vou jogar pela direita agora Eu não quero encontrar Aquele cara de novo não Os bosses como vocês viram né Por aquele primeiro boss ali São bem grandões e tal Nossa eu tomei Pô tomar um ataque do Goblin É um negócio que eu não podia não Ai Caraca Será que eles estão em uma posição Muito ruim aqui Que eu não consigo Prefiro que ele desça E que ele venha atrás de mim Porque aí eu consigo Ficar embaixo do outro Ai ai Eu devia ter batido rápido Tô tentando dar umas porradas pesadas E eu tô apanhando Nossa ele me esfaqueou Meu amigo Apanhei o que sei aqui hein mano Tem umas fogueirinhas Pra descansar Eu ainda não sei Identificar muito bem elas Tá ligado Fragmento do Inocente Opa Acho que é uma saída Charco Limão Cinza E não precisa enfrentar O cara que eu tava com medo Vela Dourada e Apagador de Bronze Óbvio que todos esses itens Que né Como sempre Não vão fazendo muito sentido Porra Que bela queda hein rapaz Ah é O Obelisco Caraca Eu não ativei o primeiro Obelisco Mas tudo bem Aqui no Obelisco A gente pode descansar E reabastecer Então a gente manda o Rest A gente faz Mas a gente transforma Os recursos Que a gente pega Nas coisas né A gente não só recupera Os Flasks pelo jeito Hum Interessante saber Beleza Tá bom Um boss Purix Colar de Orelhas Tá não é ele Que eu queria encontrar Eu queria encontrar Um cara menor que ele E eu tava em choque E eu induzir o ataque E o negócio Nossa Mas tomei Ah mas não é tão forte não É realmente Pra ser o primeiro boss Aí pra gente Ai Tá calma Ele dá dois ataques É muito fácil O moveset dele Deixa eu me curar Mais um ataque agora Mas eu mosquei Tá ele também tem Mais um ataque De cima pra baixo Deixa eu me afastar Porque eu já entendi Mais ou menos O moveset dele Hum Deixei minha stamina zerar Fui meio burro agora Bebe o Flasks Calmou Hum Deu ataque pesado Como eu sou burro mano Eu empolguei muito Nesse ataque pesado Eu tenho parados aí Não é muito bom não E não tem muito segredo não Olha Ele dá dois Ai só que eu to gastando Minha stamina velho Eu sou muito burro mano Tá E grande parte Não precisa ser tipo Necessariamente esquiva Tá ligado Ó Eu consigo só me movimentar Pra uma posição Que ele não me acerta mano Tá lá garoto Primeiro boss derrotado Chama E ó Isso que era o disfarço Tá Como é que foi A primeira vez que eu trombo Um inimigo desse aqui No jogo Que é realmente combativo Foi a minha primeira Grande luta aqui Ganhei uma pira cinza Um ídolo Aldorado E é o seguinte Pelo que eu vi nos reviews Quando você mata Muitas vezes Esses bosses Você consegue pegar o equipamento deles Você consegue pegar o equipamento deles Eu não sei exatamente como isso funciona Por exemplo Eu não sei se eu voltar naquele totem E descansar Se ele vai reaparecer Ou se de alguma maneira Eu posso fazer uma magia Pra ele reviver Eu não sei exatamente Mas eu vi num reviewzinho ali Que você pode Farmar o equipamento Puta Acho que eu fui cagado Eu não queria descer aqui não Mas vambora Ah, peguei o gancho Beleza Isso já libera aquele portão lá no começo Consegui o arpel Calma, como é que será que eu uso o arpel? Aqui, ó RT enquanto estiver no ar Olha aí, ó Pode ser cagado Ídolo adorado Aí, ó Caraca A movimentação aqui Esse negócio fica irado, hein, mano Só que eu acho que eu deixei coisa pra trás Então deixa eu ver se eu Não, deixei não Tá certo Podia ter ido Caraca, velho E a classe já ficou legal já Já ficou mais legal do que a minha primeira classe Do que o paladino Esse aqui Caraca, eu tô sendo meio bom, né Não adianta eu tentar acelerar pelo jeito Tá, o jogo me dá bem Ele me dá bem o caminho que ele quer que eu vá, assim Eu pensei que tinha um pouquinho mais de liberdade Não tem, não Mas é legal, mano Já ampliou minha movimentação vertical bastante aí, já Ó Ah, garoto Será que era esse o primeiro caminho? Uma coisa que eu gostaria muito era de ter um mapa, tá ligado? Deixa eu ver Não tem equipamento aqui, não Inventário, não Não tem um mapa, né Podia, né Tem até um bestiário, ó Mas eu gostaria bastante de ter um mapa aí no game Eu acho que Vira Crate pedra Ai, mano Que merda Esse cara do arco aqui Ele me atrapalha muito Quando ele puxa essa faquinha Me quebra as pernas, mano Pega, caraca Minério de ferrona Beleza Mais um minério de ferrona Aqui tem alguma coisa fechada Devore dois corações de magos nomeados para prosseguir Pô, não ter um mapa vai ser um problema, hein, mano Caraca, que doideira, velho Jogar um jogo desse sem mapinha, mano Ai Ele é meio Metroidvaniazão Só que os bagulho, né Não são tão diferentes Tem que se decorar os caminhos Ah, mas aí o que eu tô Eu me coloquei numa situação Tenebrosa, né Nossa, velho Eu tô apanhando demais, mano Eu queria um totem Pior que aqui, ó Claramente eu vou puxar Provavelmente abrir um paraquedas Alguma coisa que o ar vai me jogar pra cima, né Pior que eu não vou desistir, não, mano Eu vou pra lá Ai, caraca Pior que esse cara não é forte Ai, sabia, mano Esse maluco não é forte, velho Pô, esse combo aqui é bem bom, hein, mano É É Soco, soco, bate, soco É Leve, leve, pesado, leve Ou XXYX Ou Quadrado, quadrado Triângulo, quadrado Caraca aí Tradução de botões, hein Ao vivasso Só não vou saber o do Switch Porque é impossível saber o do Switch, tá Nossa, esse combo é muito bom, mano Caraca Eu preciso só entrar esse combo nos caras Deixa eu ver se por aqui Ah, chegamos na Vila Cinzenta E daí, né Então eu falei como se eu soubesse onde é a Vila Cinzenta Eu não sei É, mano Eu real preciso de um mapa, assim Eu tô um pouquinho perdido Eita, não Eu percebo que é lugar safe Ai 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 Sai, mano Deixa eu ver com ele Os inimigos num Meu amigo Nossa Meu Deus Obliterado Sai Então, uma coisa eu sei Eu perdi meus pontos Eu tinha que ter feito upgrade com esses pontos Eu volto, beleza Eu volto no Totem Isso eu não tava Porque, mano Os inimigos não desaparecem, velho Eu pensei muito que era tipo uma bonfire Que eles iam subir Mas, mas, beleza Eu perdi meus pontos aqui Manifesta Agora você vai ser fácil Nossa, esse combo é muito forte Eu queria o par, velho Eu queria o par E eu tô um pouco nervoso Porque eu não sei Porque eu já tô um pouco com alma pra caramba Recupera a vida e foco E é bastante Retornar ao acampamento Retorna ao Vale do Perdão Vamos ver Eu vou pro Vale do Perdão Porque eu quero saber aonde eu tô O que eu vou fazer Eu ainda tô um pouco perdido E aí eu volto pro Vale do Perdão O caminho de sua caçada se ramifica Inquisidor Há dois possíveis alvos à sua frente E você deve escolher um deles Há o piromante Arzantin E a marca de corrupção que ele deixou na Vila Cinzenta Um corpo queimado em sofrimento perpétuo Deixado na guarita Há também a criomante Celus Zend Se encontrar uma das vítimas congeladas dela Você saberá que está no caminho certo Com a sua marca arcana Você pode se comunicar com a vítima de um mago Para revelar os rastros da criatura vil Que os deuses o acompanham Inquisidor Ah, isso é interessante Porque, tipo, então Eu tava já no lugar certo Ali no vilarejo, né Era o pico certo ali já Era o pico que eu tinha que chegar mesmo E naquele pico Eu vou ter que procurar a vítima do mago Para ele me dar uma dica De onde o mago está, né É isso, mano Ó, mas aqui, ó Já começa também na própria vila No próprio vilarejo, ó Tá vendo? Já libera agora Algumas coisinhas de movimentação Interessante, interessante O que o seguimento vai fazer? Que isso? Subir de nível Era exatamente o que eu queria Parece até que eu sabia Não parece? Eu não sabia não, velho Tá, e aí a gente gasta Então, ó Quando tá custando Custo 400 Eu tenho 1.300 Eu posso subir, tipo, mano 3 níveis assim Logo de cara O que eu não tô entendendo É tipo assim Até onde ele me leva, né Vida 96 para 99 Mais 3 pedra estelar negra Ah, é sal que eu pego Quando eu mato as criaturas, né Não são almas É sal Eu não vi se melhorou outras coisas Mas, mano, beleza Árvore de técnicas Ah, as pedras de sal Eu uso para melhorar as técnicas Mano, aprendeu tudo sobre o game Tá Destreza reforçada Força tonificada Aí eu ganho um ponto de força Ah, e é aqui que eu melhoro, ó Empunhalas do tipo Ganho um de força Ganho um ponto de destreza Legal, legal Então, por exemplo Eu posso ir pra cá Eu posso ganhar um ponto de força A força, por jeito Não muda muito meu Meu ataque Meu personagem é baseado em destreza, mano Interessante Vontade determinada desse valor Ganho um ponto de vontade A vontade me dá vigor Mano, a princípio O que eu colocaria Seria provavelmente destreza, né Lâmina de alta classe Empunha armas de corpo a corpo Do time Lâmina alta de classe 1 Ganho um ponto de destreza Eu não consigo mais Entendi Então, de novo Nossa, é muita coisa, velho Caraca, como é que deve ser padrão Pra todos os personagens, né E aí você investe na árvore Que você considera a melhor Pro seu personagem, né Então, beleza Então a gente viu que os caminhos Aqui pra vila são longos São importantes, né Voltar pra vila de tempos em tempos Fazer um upgradezinho E com certeza tem também Os mercadores pra gente explorar Tem mais um lugar ali Pra pular e correr Pra correr e pular, no caso Ó Chama nós Incenso da lua cheia Irado Manos E é isso, mano É o seguinte O vídeo já tá longo Já deu pra mostrar um pouquinho do jogo Bem o comecinho dele Pelo menos a gente tem, né Vocês viram que tem um farmzinho básico Pra fazer aqui no acampamento E a princípio Está sendo bem legal Eu consigo bater nas pessoas? Que nem um jogo sou Não consigo Que bom Fico mais seguro assim Pra não fazer cagada, né E aqui, por exemplo Ai, vamos ver, por exemplo O que eu preciso usar Pra melhorar minhas coisas aqui, ó Piracinhos Já posso, por exemplo Melhorar o meu equipamento aqui, hein E já dá um grauzinho Na minha defesa, hein, mano Já dá um grauzinho Na minha defesa, ó Já melhorei Minha armadura E meu helmet Criar equipamento Eu ainda não posso Você veio até esse lugar Maldito Pra devorar magos Então mãos à obra Vá até o portal E lá viagem Não sei que você vai me ajudar, amigão Mas enfim, mano Eu não sei se em algum momento O jogo vai liberar um mapinha Seria muito bom Mas por enquanto Tô só com a missão básica Talvez a princípio Seja um processo mais, né Ah, tem um botão de erro ali Enfim, mano Isso é Salter Sacrifice Quer jogar em live? E se vocês quiserem mais vídeos Às vezes dicas Às vezes eu não sei se precisa Me parece que apesar de ser bem difícil É um jogo que A progressão dele é mais parcial, né Então Consequentemente Você sabe que vai ter que enfrentar um boss Você vai enfrentar E é isso aí Não é não? Então, de novo Se quiser dar uma força Compra pelo link da Epic Que tá aí no topo da descrição Ou coloca a tag Opatife, tá? Opatife É na hora que você for comprar o seu jogo Lá no negócio da Epic Mas eu acho que ele tá pra outras plataformas também Aí eu não tenho o que fazer, né? Só se for comprar na Epic Queridos, é nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.